A maquiagem é aqui. Configuração ou é leão? Faço uma participação. Fala ou sem fala? Tem fala, tem pergunta. Dona Mary? Dona Mary? É. Oi, eu sou a Lorena. Eu vim pra lhe acompanhar. Vamos? Muito obrigada. Por que que ele não pode entrar? Qual é a razão que ele não está? Infelizmente, eu não posso autorizar. A entrada do seu marido. Não é marido, colega, meu amigo, de todas as horas. Oi, eu estou aqui com a Dona Mary. Meu amigo está lá fora, sozinho. Que vai fazer a Cristina, a antiga babá. Você que está figurino dela. Falei a razão. Está lá. Mas não é culpa minha, porque na sua ficha está escrito 42 e a senhora veste 40. Mas olha aqui, não é nada disso. Essa ficha aqui eu fiz no ano passado. Eu emagreci, eu perdi peso. Com a sua idade, é bobagem fazer regime. Regime? Você não é de regime, imagina. Foi gripe. E também, alguma coisa estranha, eu parei de gostar e comer doce. Está querendo me fazer inveja? Senta aí, espera que eu já vou ajeitar. Sua mãe foi de férias. Sua mãe foi de férias para Minas? Gerais? Não tem. Sua mãe foi de férias para Minas? Você se apaixonou por um... Não é metalúrgico. Jesus, é mecânico. Me, 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 me. Sua mãe foi de férias para Minas? Não tem que fazer se machucar. Mecânico. O personagem é velha. Precisa de maquiagem? É velha. É uma maquiagem leve. A gente só precisa envelhecer um pouco assim. Mas eu sou mais velha do que o personagem. Eu sei, mas é que a lente da câmera não sabe disso. A gente precisa assentar um pouquinho as suas rugas. É só isso. Acabou? Lorena é o seu nome, não é? Lorena, sim, senhora. Bonito nome, hein? Detesto. Detesto. Nome de velha. Parece o nome da minha avó. Encosta aqui, dona Amélia. Encosta aqui a cabeça. Sua mãe foi passar as férias em Minas. E se apaixonou por... Mecânico. 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 M, 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 M. Entende? Mãe Minas e mecânico. 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 Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Nossa, que produção. Nossa, ela não viu nada. Meu Deus. Não. Que produção. Não é esse o seu estúdio, não. É o outro. Vamos. Dona Amélia, que brincos são esses? São muito chiques. A personagem era pobre. Tem que ter cara de pobre. Com a menina de cipurina. Louena, você é esse aí do estúdio, aí. Já estou chegando aqui com a dona Amélia. Ô, dona Amélia, tudo bom? Como está, senhora? Muito obrigado a senhora ter vindo aqui fazer participação com a gente, tá bom? Esse aqui é o Rogério Martins. Rogério, dona Amélia, fazer uma participação conosco. Tudo bem? Dona Amélia, a cena é o seguinte. Olha só, a senhora começa a cena aqui. Aqui, dona Amélia, isso. Aqui. O Rogério vai estar aqui. A senhora vai começar o texto com ele. Blá, 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 blá. Aí a senhora vem até a janela. Essa janela aqui, dona Amélia. Isso, essa janela aqui. A senhora vem até a janela, dá uma olhada, vê os pássaros voando. Cadê os pássaros? Não, a gente aplica na pós. A gente aplica os pássaros na pós, tá bom? Então a senhora vem por aqui, volta. E aí fica aqui, blá, 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 blá. O texto. O Rogério vai começar a tossir, que é o personagem do Frederico. O Frederico vai tossir. A senhora vem pra cá, passa por aqui, vem até a cozinha. A cozinha é essa porta aqui, dona Amélia. A senhora entra, pega um copo d'água, volta com um copo com água, entrega o copo com água aqui pro Frederico. Fica aqui, a sua marca é essa aqui, ó. Isso, essa aqui, bem aqui. Isso. E aí termina o texto aí, tá bom? A cena termina aí. Tudo bem pra senhora? Tudo bem, tudo bem. Tudo bem, Rogério. Vamos desligar esse celular aí. Vamos embora, gente. Vamos embora. Bora gravar, bora. Roda a BT. BT tá rodando. Eu guardo pra senhora. Gra... Tá comigo, tá comigo. Pera aí, só um minutinho aqui pra mim. Só um segundo que o ator tá mandando uma mensagem aqui. Gra... VAM! Nossa heroína não escutava nada do que o galão da novela dizia baixinho. Estava mais perdida do que o time do Santos jogando contra o Barcelona. Que horror! Que horror! Meu Deus! Protege o Frederico! Não se agita! Não se agita! Não se agita! Fica calmo! Fica calmo! Jesus, eu vou buscar água com a sua! Meu Jesus, protege eles! Meu Jesus! Corta, corta. Dona Mary. Dona Mary, a porta da cozinha é da esquerda, dona Mary. Não, dona Mary. A outra esquerda. A esquerda de câmera. Também não precisa ser agora. Tem que esperar o gravando, tá bom? Tchau! 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 Obrigado.